Olá! Na nossa dica de produto de hoje, a gente trouxe para vocês algumas novidades das linhas em crochê, algumas até que podem ser usadas também no tricô. Então, a gente vai começar falando sobre o espaguete, que é essa linha aqui, que vem esse novelo grande aqui, né, com a quantidade boa de linha, que na verdade é um fio, que ele é tipo uma malha, olha aqui, ele é tipo uma malha e ele fica bem redondinho. Para que você pode estar usando esse lindo fio? Você pode estar usando para fazer tapetes para a sua casa, peças de decoração, nós também conhecemos algumas pessoas que fazem, tipo, pesos de porta com essa linha. Dá para fazer bolsas, dá para fazer jogos de banheiro. Então, dá para fazer um monte de coisa. Cordão, né, para colocar no pescoço e pode estar decorando com outros tipos de linha. E agora, a pinguim lançou esse lindo fio. Então, você pode passar aqui na selva e já está adquirindo, né, o seu fio de malha, que tem sido muito procurado pelos nossos clientes. Aqui nós temos outras linhas também. Esse aqui é o Barroco Fast, porque geralmente tem o Barroco Comum. Nós temos ele liso e tem também no mesclado. E agora, tem o Barroco Fast, porque ele é uma linha mais macia e você pode também estar fazendo um lindo tapete, né, como você pode estar vendo nas imagens aí. Nós temos algumas sugestões também para você estar fazendo. Então, você pode estar inovando o seu estilo, né, de tapete. Então, aqui na selva sempre está chegando novidades em linhas, né, que você pode estar usando. Temos também para na parte de roupa. Você pode estar fazendo vestido, blusas, saias, como essa linha nova aqui, que é Encanto, da Círculo. Ela é uma linha bem macia, 100% viscose. Então, dá para fazer uma linda peça, né, de roupa, que é um vestido, uma saia, um colete. Temos também a Glamour, que é uma linha que é um pouco de algodão misturada com fios de seda. Também está muito em alta esse estilo de fio também e dá uma linda peça de roupa. Outra sugestão é a Glam, também que é mais ou menos o mesmo estilo da Glamour, que ela tem um fio de seda junto com a outra. Então, você pode estar misturando também outras linhas, né, e fazer uma linda peça para você, seja em vestido, saia, chale. Aqui também nós temos a linha Verano, que é para o verão, que é uma linha que ela tem um pouco de elasticidade. Então, ela é muito sugestiva para roupas, né, tipo de praia, body, né. Então, fica muito legal também para blusa também. Nós temos várias cores. Então, é uma linha que a gente já tem vendido muito, que é a linha Verano, e ela tem cores maravilhosas. Temos também a sugestão de, para você, né, que gosta de curtir um frio, né, subir para as montanhas, viajar para fora, né, em outros lugares mais frios, nós temos a, nós temos também algumas sugestões, que é a, a fecha o pompom. Ela já vem com um pomponzinho. Então, às vezes você faz uma touca e quer fazer um pompom. Então, essa aqui, ela já vem com um pompom. Então, tudo para facilitar, né, o seu trabalho, você que faz artesanato. Então, esse pompom fecha está show de bola. Então, nós temos várias cores, né, algum, ela tem uns fios, tipo, meio brilhoso no meio dela. Então, fica muito, muito lindo o trabalho. Ela tem uma parte aqui também, ó, que tem outro tipo de linha para você ver. Essa linha aqui, ela tem uma parte que ela é roxa, uma parte que ela é preta, e tem uma parte que ela é mesclada com outro tipo de linha. Então, dá uma toquinha linda. Maravilhosa essa aqui. Temos também essa aqui, que dá para você um pompoar. Ele já vem um pompom para você. Olha que legal, né, para você que tem dificuldade de fazer pompom, já vem um pompom pronto. E também, alinha junto, né, que você pode estar fazendo outros pompom. E aqui na Selva também, nós temos um aparelhinho, né, que ensina a fazer pompom. Então, você pode estar passando aqui na Selva, né, perguntar a uma das nossas vendedoras, é esse aparelho que faz pompom, né, vários tamanhos de pompom. Então, é uma ótima sugestão também. As cores estão maravilhosas, mesclada. Olha só que cor linda. Fica uma peça maravilhosa. E para você fazer tudo isso, você vai precisar de agulha. E aqui nós temos, né, o kit de agulhas emborrachada. As pessoas que adoram fazer crochê e às vezes ficam com calo, né, no dedinho, agora eles lançaram para a gente essa linda agulha, que essa parte aqui é emborrachada. Então, ela não machuca, né, o seu dedinho, é que você faz muito crochê. Então, é muito interessante esse kit de agulha. Ele vem com nove tipos de agulha. Ó, cada agulha, cada espessura tem a sua cor, né, para diferenciar onde você está fazendo o trabalho artesanato. Material de alumínio, né, um material muito bom. E tem esse lindo estojinho para você guardar a sua agulha, não perder. Olha que legal, né? E uma ótima sugestão também de presente, né? Você que tem alguém que gosta muito de fazer artesanato, né, crochê, tricô. Então, passa aqui na selva para você conhecer a nossa coleção de agulhas, que nós temos muitas agulhas. Não podemos deixar de falar desse lançamento aqui, né, do craft. Ele tem em cotton, que é 100% algodão. E tem o acrílico. Então, o algodão é esse daqui. Geralmente, tipo no cru. Aí, nós temos várias espessuras. Você olhando, parece ele um cordãozinho comum. Porém, é um cordão super macio. E você pode também estar fazendo crochê com esse lindo cordão. E fazendo peças lindas e decorativas para a sua casa. Você pode estar usando, né, para fazer parte decorativa, né, tipo puff. Você pode fazer uma peça de um jarro que você tem em casa e você queira modelar, fazer uma peça para estar cobrindo esse jarro, né, inovando. Você pode fazer uma, tipo, uma capa de uma cadeira. Então, assim, as pessoas que fazem, né, tipo artesanato. E também a parte de arquitetura, de design interior, também tem procurado esse tipo de peças inovadoras, né, para decoração, né, da parte da casa. Então, aqui na selva chegou para vocês também esses cordões. E ele tem várias espessuras, como vocês podem ver. Tem ele mais grosso e tem ele mais fino. Pode ser feito também outros tipos de artesanato com eles, né. Então, é uma peça muito legal, né, que você pode estar fazendo com esse craft aqui. Nós temos várias espessuras, até dois centímetros aqui, né, de largura. E também nós temos alguns produtos que nós gostaríamos de apresentar para vocês. Primeiro, esse é o endurece. Esse endurece é para você que fez aquela peça linda de artesanato, né, e quer que ela fique mais firme, tipo uma cestinha de pão, né, ou você queira fazer uma bolsinha. Então, esse aqui é o endurece. Você pode estar, depois que você fez a sua peça, né, você vira no recipiente e mergulha a sua peça. Depois, você coloca no molde, né, para você modelar do jeito que você quer a sua peça. Então, é muito fácil de usar o endurece. E junto com o endurece, que é bem semelhante, nós temos o fixa crochê. O fixa crochê está fazendo o maior sucesso. Para você que faz aqueles forrinhos, né, que gosta de colocar aquele lindo caminho de mesa, né, e uma peça que precisa ficar mais engomada, em vez de você ficar tendo aquele trabalho de fazer gomas, né, como as pessoas antigamente. Então, chegou esse fixa crochê para facilitar. Você coloca na bacia, né, uma quantidade que deixa bem úmido a peça. Aí, depois, você pode torcer a peça. E depois que você torceu a peça, você coloca, né, numa superfície onde que você queira que ela fica bem retinha. Ou se você queira que, tipo assim, uma flor fique mais em alto relevo. Então, você coloca alguma coisa para apoiar, para ela ficar do jeitinho que você quer, para modelar. E também, após você usar aquela peça, você não precisa jogar o líquido fora. Você pode também estar aguardando, né, o líquido novamente, para estar usando em outras peças. Então, é bem legal esse fixa crochê. Está fazendo o maior sucesso. E também, nós temos as resinas para tapete. Às vezes, você tem algum tapete, né, que escorrega. Então, você pode estar comprando essa resina aqui para tapete, que é um antiderrapante, e não deixe aquele tapete ficar escorregando na sua casa. Então, são ótimos produtos, né. As empresas têm sempre se preocupado em trazer coisas novas, né, para os nossos clientes de artesanato. Então, essa foi a nossa dica de produto, né. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Uma empresa que se compromete em fazer o melhor. Dedicação. Equipamentos modernos. Trabalho em equipe. Buscando sempre o melhor registro. A Fotoplay Produções. Você sonha. Nós realizamos. A Fotoplay Produções. Você disseram successes novas. Eu meia a causa da dit Què? Eu shoto em equipe. Um assistido afimene. Work com esse cont spendidel. Tem. Estava jogucando. A Death Grab. E vai utilizar". Transcrição e Legendas Pedro Negri